Esse é o metralha dos becos, só o mandelão original Se tiver que desenho, o bravo da carinha É no passinho, no passinho, no passinho do bonequinho Balança os braços penumbi Braços, 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 penumbi Braços, 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 penumbi Braços, 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 penumbi 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 Meu bonde só de lacoste, nós te banque soca forte É a tropa da macolândia, tropa dos Raul bigode Tropa dos Raul bigode Tropa dos Raul bigode Meu bonde só de lacoste, nós te banque soca forte Tropa dos Raul bigode Tropa dos Raul bigode Minha tropa da macolândia Tropa dos Raul bigode Tchau 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 Obrigado.